Bem, pra vocês ouvintes aqui da Rato Lajó, eu estou aqui na 4ª Companhia da Polícia Militar, estou ao lado do comandante, Capitão Clever, e nós tivemos agora recentemente, na tarde desta segunda-feira, um assalto a um supermercado. Como é que acabou ocorrendo esse assalto, Capitão? Exatamente. Estamos na data de hoje, por volta das 11 horas e 30 minutos da manhã, em um supermercado aqui do nosso município, em Prudentópolis. Dois marginais, estando encapuzados, um deles com arma de fogo, a princípio um revólver, aproximaram-se da moça que faz o transporte do malote, deram voz de assalto, voz de roubo, acabaram roubando esse malote, levaram também o aparelho celular dela, a fim de evitar que ela entrasse em contato com as autoridades, tomaram sentido ignorado. De imediato, então, foram as equipes de rádio-patrulha avisadas, aí via rádio, começaram a fazer buscas no local e diligências, e localizaram, então, um veículo, um Renault Sandero, ele estava ali próximo ao clube, nos fundos, próximo também a uma indústria de sucos, abandonado. Esse veículo estava ali próximo ao Matagal, foi verificado, ele estava com uma placa, a placa AXT-8583. Essa placa, a princípio, ela dá num Sandero, aí num Renault Sandero, de cor branca, mas a situação desse veículo é normal. Os policiais, eles passaram a investigar ali, no local mais minuciosamente, eles verificaram pelo chassi, aí, que tratasse, aí, de um, pelo chassi, de um outro veículo, né, esse Sandero, de placas AYH-2742, que foi furtado no município de Curitiba, no dia 2 de março. Então, o que os marginais fizeram? Furtaram esse veículo, colocaram a placa de um outro, para não chamar atenção, e, então, nessa data, vieram, aí, para cometer esse, esse crime. Foi levado, aí, uma pequena quantia em dinheiro, e a maioria mesmo foi em folhas de cheque. Esse veículo, ele foi acionado e conduzido através do guincho para a polícia civil, no intuito, aí, de ser restituído ao proprietário, né, e, posterior, aí, também, serem realizadas algumas perícias. Nós estamos, aí, então, coletando informações, aí, a respeito dos marginais, uma vez que surgiu a notícia de que eles teriam evadido-se num outro veículo, que teria ido até aquele local para buscá-los e levar, aí, sentido rumo ignorado. Este local, ali, próximo à BR-373, capitão? Esse local, ali, então, é nos fundos do clube de campo, onde tem as piscinas, e 50 metros à frente daquela indústria que fabrica sucos. A princípio, ele vai para a rodovia, né, que sai sentido Irati ou Guarapuava, mas, segundo ali, informações, testemunhas, esse, como a estrada, ela ainda segue, né, eles teriam retornado. Então, provavelmente, voltaram aqui para o município mesmo, devem ser os marginais aqui do município ou da região que estão atuando, cometer esse tipo de crime. E também fica aí, né, essa dica, talvez aí podem também estar em alguma estrada do interior, caso alguma suspeita, que ligue para um 9-0, avise a polícia, para que tenta, aí, localizar esses ladrões, né, disse o capitão. Exato. O que testemunhas, ali, avistaram nas proximidades, foi uma Volkswagen Saveiro, Cross, de cor branca, saindo do local, ali, dando carona para duas pessoas, ali, em atitude suspeita. Então, nós estamos nas buscas desse veículo. Então, se alguém tiver alguma informação, repassar aqui, através, linha 190, para afinar que possamos, aí, fazer diligências, né, e, numa dessa, lograr êxito na prisão desses marginais. Muito bem, diretamente aqui da 4ª Companhia, Este foi o capitão Clever, para Ratos Nachoá, repórter, Hélio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui, seja nosso parceiro.